Opa, estamos de volta. Me avisa aí se voltou. Opa, voltou, né? Voltou. Pessoal, está meio sensível hoje. Eu estou com o meu computador aqui, não é o computador que eu faço normalmente as transmissões, então não vou inventar muito a moda, não vou trocar muita cena, nem nada parecido. Boa. Então, assim, de início aqui, antes de a gente sair se debruçando na live em si, eu comentei que vou sempre vir abrir aqui o Discord para estar respondendo algumas dúvidas de vocês e, eventualmente, também fazendo um debrief. O que é o Discord? O Discord, ele é uma plataforma de comunicação. É interessante que nessa plataforma de comunicação, ela é grátis e você consegue reunir, basicamente, ali, toda a galera que está no teu canal, toda a galera que interage com você, num ambiente teu, exclusivo, que você consegue criar categorias, que você consegue criar canais, canais que são de texto e canais que são de vozes. Você pensar, de uma certa forma, é como se fosse quase que uma mídia social tua. E é uma ferramenta poderosa para a comunidade, as pessoas que estão em torno do teu trabalho, continuarem falando de você mesmo, depois da live ter terminado. Ah, daí você pode falar, Ilan, mas será que não tem WhatsApp, não tem outras ferramentas? Sim, com certeza, tem WhatsApp, tem outras ferramentas, mas o WhatsApp, ele chega num ponto que ele vira uma zona, é difícil de organizar, você não consegue buscar, responder as pessoas e tudo mais. Então, esse aqui é o nosso servidor. Se você der a exclamação Discord, vai aparecer o link, você pode acessar ele via web, mas ele também funciona muito melhor quando você baixa o software e o aplicativo também é ok, mas eu prefiro usar com software. Aqui é legal que você tem, quando você entra, você precisa ler as regras, você aceitar que a regra dá o tiquezinho aqui para cima. Aqui, sempre que eu não entro ao vivo, ele acaba avisando. A galera que é sub aqui no canal, ele também avisa automático. Muitas vezes eu acompanho as lives de vocês por aqui, certo? Ah, está com falinha no link do Discord ali. Daí, Sami? Ah, boa, boa. É, eu estou com um errinho ali no link do Discord, depois tem que ter um espaço entre o membros e o começo do link. E aqui tem o WhatsApp, a galera entra, dá uma agitada. Tem um monte de gente que se apresentou aqui. E a gente tem os grupos fechados para quem é inscrito. Se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua dúvida basicamente no WhatsApp, em qualquer canal, que eu vou vir e vou responder. E aqui, assim, eu vi, teve um debriefing muito legal que o Gui mandou. E, cara, super completo, Gui, mandou os links, preencheu todo o formulário. O que é o debriefing? O que é, nem vocês sabem, né? Perguntas e respostas. O debriefing é uma ferramenta que a gente usa aqui na comunidade que você vem, você faz tua live, você envia todos esses dados. Como é que você divulgou, o que você fez, quantas pessoas assistiram e tal e tudo mais. E eu pego, eu assisto a tua live e comento e te ajudo, não só na entrega da tua live, mas sim como você deveria ter divulgado, coisas do teu canal e tudo mais. Então, eu vi que o Gui mandou aqui super completo. E também o Panzini mandou, o DJ Panzini. Hoje, como tá um pouquinho mais sensível aqui o sistema, tô com medo, já deu uma travada, já tinha travado antes. Então, eu não vou mexer, certo? Eu não vou analisar aqui as lives. Eu vou querer colocar o áudio, fazer tudo, mas se você tá no Discord, já envia aí teus debriefings, que amanhã eu vou sentar e, com certeza, do Panzini e o do Gui eu vou assistir. Beleza, Gui? Desculpa, cara, não vou fazer hoje, porque senão tô com medo aí que vai dar muito errado. Daí, tem a questão aqui das dúvidas. A gente tem o canal de voz, que eu acabei abrindo, conteúdo, o debriefing do Panzini, envio suas dúvidas. Então, o Gui já tinha feito essas dúvidas, já tinha respondido, e tem uma outra dúvida que sempre atormenta todo mundo, cara, em relação aos emotes. O que acontece assim? Pra quem é novo na Twitch, a Twitch é uma plataforma que é muito rápida, muito direta de você começar a monetizar. Então, você, em sete dias, você consegue bater todos os parâmetros que você precisa, né, boca? Às vezes dá em sete dias, às vezes a galera se enrola, faz umas lives malucas, ninguém assistindo, e daí complica depois, daí precisa recuperar. Mas se você planejar muito bem, como muitos aqui conseguiram, em sete dias, você tem os parâmetros mínimos pra monetizar. No YouTube... É, dois meses. No YouTube da vida, você precisaria mil seguidores, quatro mil horas assistidas, e você não vai conseguir monetizar músicas com direitos autorais reservados. Então, não vai servir pra nada, certo? Então, aqui, quando você vai e você se transforma, né, você começa a monetizar, você... O primeiro estágio é o afiliado. Então, eu já sou afiliado, eu já bati os parâmetros pra virar parceiro, que é um estágio acima, mas ainda não foi aprovado. Essa aprovação é manual, e ela demora mais ou menos duas semanas, então vai bater agora duas semanas, certo? Então, você vai lá, você vira afiliado. E você vira afiliado, você consegue pegar, você ganha, por exemplo, com anúncio, quando a pessoa entra na tua live pra te assistir, você pode colocar o que você quiser na tela, eles não vão se preocupar, patrocinador e tudo mais. E tem uma ferramenta muito poderosa que é quando as pessoas se inscrevem no canal, certo? E tem várias vantagens de se inscrever no canal. Uma das vantagens de se inscrever no canal é usar tanto as badges quanto os emotes. Então, porra, brigadão, Júnior. Obrigado, cara. Depois de votar, bota exclamação, sorteio. Cara, eu preciso de todo mundo me ajudando. A gente precisa bater 67 votos pra rolar o sorteio agora, tanto do pack do Emerson Vaz, quanto também de uma camiseta aqui da Next Level DJ. Então, se você vier aqui, a gente aqui no canal tem sete emotes. Vou publicar aqui os sete. Quando você começa, você tem um emote por cada grupo. Existem três grupos diferentes. Boa, Gui. Brigadão. É, exclamação, sorteio. Acho que você botou sortelo, Gami. Então, esses aqui são os setes que eu tenho. Então, o que acontece? Quando você bater o parâmetro pra virar parceiro, que é esse primeiro nível, desculpa, afiliado, que é esse primeiro nível, eu sempre me bato, ele vai liberar os três. O que você tem que pensar, Gui? Quando você usa esses que são mais em texto aqui, tá vendo? Tipo, boa doc, live lisa, legal, legal. Esses aqui, cara, eles são meio problemáticos. Certo? Tô mostrando aqui meio que no chat que acabei de publicar. Por quê? Tudo que tem texto, tem esses algarismos, o próprio tweet vai querer manualmente revisar. Por quê? Aqui, você não pode, por exemplo, você não pode ter um nick que tem alguma coisa a ver com violência ou com alguma, sei lá, um órgão sexual, alguma coisa, e é a mesma preocupação que eles têm aqui. Então, quando tem texto, sei lá, o cara vai botar um palavrão, alguma coisa. Então, acho que manualmente tem que vir alguém, não sei se é um brasileiro ou alguém com dicionário, e vai ver, ah, boa doc, não tem problema, live lisa, não tem problema, legal, legal, não tem. No geral, quando você guia, quando você usa uma coisa mais gráfica, como, por exemplo, tem aquela minha carinha ou aquele meu rostinho, ele é mais rápido. E até por isso que às vezes é bom mesclar, colocar uns que sejam mais gráficos, assim, que ele carrega mais rápido, e colocar um ou outro que são esses mais com texto. Certo? Então, ele é meio... Fiz dois de letra e um de cara. É, demora um pouquinho. 33 votos, galera. Precisamos, então, mais quanto? Mais 30? Por aí? É, tem coisa, hein? Obrigado, Alice. Vamos pra cima. Então, assim, cara, é importante. Se você entra no canal e você vê que não tem os emotes, o cara já é afiliado, mas não tem os emotes, é meio ruim. Dá pra ver que a galera é meio desleixada, que esse artista não tá dando toda essa atenção que ele deveria. Certo? Cara, essa votação do Contest vai até quarta-feira. Não, acho que não, Gui. Acho que agora... O cara que você já mandou faz quantos dias? Porque, no geral, assim, com o texto, ele demora quase uma semana, assim. Seis, sete dias, às vezes. Cara, então, qualquer momento vai entrar. Qualquer momento vai dar certo. Não precisa se preocupar. É, cuidado, galera. Quando você vai dar o bater ali, às vezes você votou, e se você bater de volta, você tira o voto. toma um pouquinho de cuidado. Exatamente o que eu ia falar. O Fornox tá com um trabalho bem legal. Eu não vou tocar o vídeo aqui, porque eu tô com um vídeo novo do pack do Emerson Vaz, que saiu agora o pack número 5. Dá uma olhada no botão aqui embaixo que a gente tem de parceiros. Você consegue acompanhar ali, ver, tem um videozinho explicando. É meio ruim, né, João? Fazer via celular é mais fácil que o computador. É, eu acho que, no geral, ó, o Fornox tá com um trabalho muito legal de emotes. E o nosso querido Emerson Vaz é um trabalho muito legal aí de cenário. Vale acompanhar. Mas, Gui, cara, eu esperaria, cara. Qualquer momento ele vai entrar. Qualquer momento. Porque agora já rompeu essa semana, cara. Já passou a tua live de ontem. É, boa. Faz, cara. Faz, Fornox. Com certeza eu toco junto aqui. Então, assim, mas é que quando você vai e você se transforma num afiliado, já libera esses emotes. É meio que automático. Mas se a pessoa não faz, daí você sente, cara, esse canal é meio... O cara não tá levando tão a sério. Ele não tá colocando tanta energia. Obrigado, cara. É o in and out. Quem tá indo votar, que às vezes estão procurando por Ilan. Então, cara, tem que ter o emote e tem que ter os emotes profissas. Eu fiz esse com o meu rostinho, ele ficou muito ruim. Meus textos estão tudo mais alto, mais baixo. Até por isso que eu contratei o Fornox. E a gente vai tá refazendo todos esses emotes pra deixar ele mais profissa. E é legal, assim, que você vai vendo os emotes. Tem alguns que a galera usa mais. Tem outros que eles usam menos. E o ideal também é ir renovando, né? Tendo sempre novidades ali. Quanto mais inscritos você tiver, mais emotes se libera. Então, eu já tô com 50 inscritos. Então, chegou a liberar cinco pra mim no primeiro grupo. Boa! Então, assim, esse aqui é o nosso Discord. Respondi aqui a dúvida. Deixa eu ver se tem caixa de sugestão. É legal também aqui, por exemplo, clips de live. Vocês podem vir e colocar uns clips de live. Também não vou tocar hoje aqui, que tá meio zoado. Mas amanhã eu toco um pouco. Cara, divulga os sets de vocês aqui dentro. Se você tem servidor, como o 420 tem, o Gummy, o Zina lançou, o Fabrício, joga aqui tudo no servidor. Manda aí, João. É a hora certa. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no canal aberto. Não. Aqui a galera avisando, entrando ao vivo. Suburbês, o 420. Ó, Vizca Zivate se apresentando aqui. Muito legal. O cara tocou uma sonzeira no New Wave na quinta-feira. Tudo basicamente autoral. Foi maior sofrimento. Acabou a luz. Foi bem em cima. Mas parabéns aí, Fabiano, pela performance. Beleza. Então vamos lá. Vamos para o conteúdo. Esse aqui é o nosso Discord. Depois a gente vê ele mais. Boa. Então, não vou passar o vídeo, mas, cara, vale a pena... Ah, tá rolando uma promoção. Emerson. Hoje tem New Wave. Claro, às 19 horas, cara. Exatamente. Hoje tem o segundo dia do New Wave TG Competition. Grande novidade agora são os times. É outra dinâmica, cara. É outra pegada. É muito, muito legal. O DJ vem, se apresenta. Tem a votação popular que conta a ponto. Mas também faz muita diferença os times. Então, por exemplo, o Salo, ele pegou na semana passada, na quinta-feira. Foi escolhido por três times. Não sabia para onde ia. Foi bem interessante essa nova dinâmica. Teve DJ, às vezes, que até não teve muito voto, mas teve uma performance muito legal. E daí foi lá, meio que todo mundo... O Rasta foi, puxou ele para o time dele para acabar desenvolvendo. Sério, cara? Deu problema ontem? Cara, o pior é que eu não consegui acompanhar a sala. Eu estava na correria aqui, cara, depois da minha live. Só vi o comecinho. Ah, acontece. Mas hoje vamos ver se eu vou te ajudar aqui, então, a solucionar isso. Eu entro na Twitch quando tem uma pessoa assistindo. Não. Se você está assistindo também, sim. Daí conta como um view. Mas se você está, por exemplo, eu estou aqui no painel de controle, aqui, no gerenciamento de transmissão. Então, aqui eu não estou contando como um view. Mas se eu tiver aberto a Next Level aqui do lado, está contando como um view. Boa, olha o Summ, hein, cara? Bonitão também os emojis, hein? Ah, você trocou de máquina, cara. Nossa, correria, cara. Correria. Bom, então, está rolando essa ação da votação aqui do selo do Dory Bird, hein? Exclamação, participe, para você ver os detalhes, mas vou focar aqui no conteúdo agora. Então, não vou conseguir passar o nosso vídeo aqui do patrocinador, mas dá um check. E até, para quem é novo, eu acho que vale, e também eu não estava batendo muito essa agenda, mostrar para vocês a agenda de lives. Então, segunda-feira o tema é sempre a sua live lisa. Então, a parte de transmissão, como que você otimiza isso, ferramentas para a tua transmissão. Na terça-feira, divulgação da tua live e na quinta-feira, como ganhar dinheiro. Certo? Eu vou me organizar hoje. Essas lives, sempre que tem esse jogo da velha, ele só fica sete dias no ar. Certo? Depois, eu libero só para quem é sub do canal e quem assinou também esse serviço da Hotmart. Boa? E amanhã, vai ser louco, por quê? Vai ser a primeira vez na história da Next Level que eu vou regravar uma live. Certo? Conta. Conta. Se você abrir em dez máquinas, vai contar, com certeza. É fato. Porque são dez pessoas assistindo, mesmo que seja só um browser ali rodando. Então, assim, essa live 13, que eu fiz lá no começo da pandemia, eu trouxe dez formas de divulgar sua live ao Festa Virtual. E, assim, algumas dessas ferramentas eu ainda utilizo e utilizo muito. Não, acho que não. Nem precisa ter dez contas diferentes, eu acho. Não precisa. E, assim, então, como as coisas meio que foram evoluindo, tem toda uma mecânica diferenciada aqui na Twitch, tem coisas que funcionaram, funcionaram bem no começo da pandemia, mas agora não funcionam, eu vou refazer essa live amanhã. Acho que vão ter muitos insights legais aí para ajudar vocês. Certo? E daí, hoje, o que a gente vai falar? Ah, desculpa, a live de quinta é o que eu preciso para ter o meu primeiro inscrito no meu canal. Então, feliz ali, eu vi, por exemplo, o Carlos Lobo, acho que entrei no canal dele e está com alguns inscritos já. Eu vi, por exemplo, o Gears X, já está com uma galerinha inscrita. Então, eu acredito que eles pegaram um pouco desse conceito parabéns, Gui, esse conceito, essa ideia e conseguiram já ter resultados e eu quero mostrar para vocês como você vai sair do zero para ter os primeiros inscritos. O interessante é, quando você tem um inscrito no teu canal, você tem uma recorrência. Você tem, basicamente, aquele volume de dinheiro meio que vindo mês a mês, isso te dá uma certa tranquilidade. Claro, no começo, tudo bem, tua receita vai ser pequena, mas chega uma hora, imagina, mil reais por mês, você, cara, já tem mil reais na Twitch, isso aí já está, com certeza, já baixa a ansiedade, aí já facilita bastante a nossa vida. Isso, obrigado aí, santo beijo, vamos lá. Então, aqui, a gente precisa, e acho que é bem importante, tem que fazer, ou contrata o Fornox, cara, vai ficar mais profissa e ele faz rapidinho aí, cara. O que é importante aqui, a gente pensar, a gente fazer, o tema de hoje, é basicamente, como fazer uma live sem travar, certo? E até, o que acontece? deixa eu fazer uma pergunta para vocês, a gente faz o New Wave DJ Competition, daí tem a competição, porra, tem muito DJ bom, o cara vai lá, faz live direto, faz live ali, às vezes, para basicamente, sei lá, toda semana, toda hora, um monte de coisa, e daí ele vem fazer a live, na competição, e a live trava. Por que você acha que a live trava? e fala aí, pessoal? Então, Marcão, na semana passada, eu expliquei bem como é que faz isso, na terça-feira, a live de terça passada, está no ar ainda, ela está falando super bem aí, sobre, eu uso o Streamlabs com o PicPay e Paypal juntos, dá uma olhada. Então, o pessoal está respondendo aí. O Veleda falou, foi o meu caso, mas por que aconteceu isso? O Miss Sally falou internet ruim, suburbês, participando do tweet, legal, do Discord, desculpa, internet, horário ruim, questão de muita gente usando, geralmente conexão, não dividiram entre a banda de áudio e vídeo, porque algumas plataformas deixam de ler muito curto, conexão, internet é boa até, mas horas que caem, queria que seja latência na internet, muita carga para enviar muitos dados. Tá, o que acontece? O que acontece? O principal problema, vamos pensar, eu estou falando do New Wave, que é uma competição. O que acontece? As pessoas vão lá, já estão acostumadas, elas fazem live, que não sei o que, mas daí ele pensa, eu estou na competição. Daí ele pensa, eu tenho que pegar e, eu tenho que chamar a atenção dos jurados. Daí o cara, às vezes, nunca usou chroma key, vai usar um chroma key pela primeira vez, vai usar, quer fazer várias cenas, quer fazer uma fan camp. Então, assim, o que acontece? Quando você está no teu, no teu normal, no teu dia a dia, está fazendo as lives, tem aquela estrutura que você criou, é exatamente, excesso de elementos. Você está lá, está tudo certo, a coisa está rodando. Você tem que tomar cuidado que quando você vai entrar numa competição, vai ser, ah, eu quero chegar agora, dar um passo a mais. e aí a pessoa vai, cara, começa a enfiar um monte de coisa, faz um monte de cena, mas no final das contas, dá tudo errado. Certo? Mas, não que você não deva fazer, mas você precisa, eu acho que é o ponto, talvez, chave, assim, desse workshop de hoje. Você precisa conhecer o seu limite. E esse é o seu limite, o que ele vai deste? Ah, o teu computador, a tua internet, a tua internet, as camadas, não deixa de ser o computador, meio que o software. Quantos de vocês são produtores musicais aqui? Ó, votação, não tem votação agora, não se preocupem. Quantos de vocês produzem música? Sim, muito. Júnior, produz, MZK, iniciando aí na área, Alice, ó, legal, hein, Alice? Arcorpe, grande, Ariel, parabéns, hein? Foi sábado, né, feirado, parabéns, marcar um pouquinho. O que acontece? Quando você vai produzir, cara, por melhor que a tua máquina seja, você vai bater no limite. Até é muito comum quando você está produzindo, tem lá até um marcador, por exemplo, no Ableton, no Logic, você vê a porcentagem que está sendo ocupada do teu processamento. E daí, ah, vou comprar um computador melhor, comprar mais memória. Cara, eu tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que você vai bater nesse limite e vai ter que... Exatamente, exatamente. E daí você tem que encontrar aquele ponto ali ideal. Eu, o meu primeiro computador que eu produzia, muito melhor usar cabo, Alex, muito melhor. É Balotelli e Alex, né? O que acontece? O primeiro computador que eu comecei a produzir era um laptop lá em 2001. Cara, meu laptop era muito ruim. Era tão ruim que eu só podia botar um instrumento por vez. Eu tinha que pegar e passar tudo para áudio. Só que acontece, eu conseguia fazer músicas do começo, meio e fim. Mas eu conhecia o meu limite. Eu sabia que eu só podia chegar naquele ponto. E quando eu chegava naquele ponto, a máquina explodia. E eu precisava voltar um pouquinho e continuar trabalhando. E a mesma coisa aqui. Se você não conhece o teu limite, você passa do teu limite e as coisas dão errado. Por exemplo, o que acontecia assim antes? Eu estava fazendo minha live usando só esse computador que está aqui, que não é o oficial agora que eu utilizo. Agora o meu setup é eu utilizo esse para tocar e utilizo um outro para transmitir. Certo? Só que quando eu estava fazendo com esse, eu tinha descoberto o meu limite. Qual que era o meu limite? Se eu, por exemplo, no meu tractor, se eu ligasse a Control F1, uma segunda controladora, cara, o meu computador já pipocava. se eu colocasse um vídeo muito pesado tocando no fundo do chroma key, o meu computador já travava. Então o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar o vídeo no formato certo. Eu tinha que não usar a controladora. E assim, por exemplo, ontem eu estava lá o Moranes, daí ele eu estava tocando numa festa ontem, aqui no canal mesmo, daí eu tinha que colocar uma logo na transmissão. Eu peguei, cara, será que eu vou abrir o WhatsApp? Aqui vou abrir o WhatsApp. Fui lá abrir o WhatsApp. Senti que o tractor já não ficou a mesma coisa. Eu peguei o link e fechei. Mesmo só abrindo e fechando o WhatsApp, cara, pareceu que minha máquina não ficou a mesma coisa. Parece que deixou uns resquícios ali. Eu sabia que se eu abrisse podia dar esse tipo de problema. Exatamente, Gami. Exatamente, cara. Galera, está rolando essa votação para quem chegou agora. Eu estou participando de uma competição de DJs. Dá exclamação sorteio. Ah, não é exclamação sorteio para você se inscrever. Você dá exclamação participe. Exatamente. Que vai te dar todas as indicações. É o set do In and Out. Vota lá. A gente precisa ir de mais que 20 votos para rolar dois sorteios. Um pack do Emerson Vaz, um sample pack 6, acabou de sair. Fresquinho, virgem. E também uma camiseta da Next Level DJ. Mas, pô, então assim, no geral é isso. Vamos conhecer nosso limite e vamos entender. Aqui, o que que é você ter uma live lisa? Eu acho que, na verdade, não é você ter o equipamento certo, e sim o conhecimento certo. Ontem, o que aconteceu? Eu peguei, é, daí não tem que eu voltar de volta, daí, Geisa, tudo certo? ontem eu peguei, eu, eu tava viajando, daí eu cheguei de viagem, foi o aniversário do meu sogro, cheguei aqui e tal, daí comecei a chamar o Nave, que é o meu parceiro aí da Big Fish, que tava fazendo as transmissões. Daí eu mandei uma mensagem, passou umas duas horas, eu cheguei três da tarde, não respondeu, comecei a ficar meio preocupado, liguei pra ele, falou, cara, tô numa chácara aqui da minha tia, longe pra caramba, tô de carona, eu acho que só chego umas onze horas em casa, e as onze horas que eu ia tocar. Então eu peguei e falei, cara, vou ter que resolver aqui no meu computador. E daí o que eu fiz? Só que eu peguei e fiquei me enrolando, eu tinha que fazer umas outras coisas, tô fazendo esse jejum, então eu fui jantar, fui fazer umas coisas, eu fui focar aqui pra fazer a transmissão, tava assistindo os outros DJs, cara, era umas dez e quinze e eu comecei a fazer a configuração. E daí o que acontece? Eu não podia falhar, eu não podia fazer errado, eu sabia que o meu equipamento não era o meu top de linha, não era o melhor que eu teria, mas eu tinha o conhecimento certo e eu consegui sem brincadeira, eu consegui em dez minutos, em dez minutos configurar tudo e saiu liso. Beleza? Então é mais ou menos o que eu quero mostrar pra você, pra você entender, mesmo na pressão, mesmo quando você sabe que tem uma chance muito grande de dar errado, se você tem o conhecimento, respira fundo que vai dar certo. O que acontece? O que eu acho importante aqui? Deixa eu abrir um, quero mostrar um vídeo no Insta aqui pra vocês, que eu achei bem interessante. O João Kepler é o maior investidor de startups do Brasil, ele investiu na Social Wave, na minha empresa. o cara é muito legal. E ele postou esse vídeo aqui, olha que interessante. Então, peraí que tá vindo o áudio aqui pra mim, deixa eu tirar o volume. Boa. Então o que acontece? Ele mostra, ele tá mostrando o que é o empreendedor meio que burro. Então o cara pegou, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. O cara tá jogando basquete, inventou de querer fazer uma cesta ali atrás, da cesta ali, né? Legal, boa. Bonito, vamos ver se ele vai conseguir fazer. Foi lá, inventou moda, pum, foi horrível, hein? Não conseguiu. Daí a bola ficou presa. Daí que ele pensou, ah, vou tirar o sapato, vou derrubar a bola. Ele jogou uma, duas, o sapato ficou. Olha a cagada agora, de volta. Ele joga o sapato, cara, me deu uma ânsia, vai ficar preso o outro sapato. O cara levou sorte, agora tirou os dois. Agora jogou mais um, ficou preso mais um. Agora vai pegar o outro. E agora derrubou os dois. Cara, o que acontece? O que acontece? Agora ficou o sapato, mas caiu a bola. O que que você, o que que eu quero trazer aqui? Qual que é o meu recado aqui? Ó, ficou os dois presos. Meu Deus do céu, sério, cara, isso aqui, você fica vendo em loop da ânsia de vômito isso, da ânsia de vômito. O que eu quero dizer? E o que que ele trouxe ali no texto? Cara, você, fazendo a tua live, não deixa de ser um empreendedor. Você tá ali, você tá divulgando, você quer monetizar, você tá fazendo a coisa acontecer. Beleza? Se você, pensando na parte da transmissão, se você vai fazer de um jeito, foi lá e deu problema, se você repetir daquela mesma forma, o que que vai acontecer? Cara, vai dar problema de volta. É impossível de não dar. Eu lembro que pra fazer, acho que foi Thomas Edison, que inventou aquele filamento da lâmpada, ele tentou, acho que 10, 20 mil filamentos diferentes, até encontrar aquele que ficava incandescente. Mas se ele acordasse todo dia, ah, eu acho que o algodão vai funcionar. Ah, deixa eu colocar no algodão. Não funcionou. No dia seguinte, ah, eu acho que agora vai funcionar no algodão. não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Então você precisa, se você tá fazendo uma coisa, tá dando certo, mantém. Se você tá fazendo uma coisa, tá dando errado, analisa o que você fez de errado e muda. Faz diferente. Porque senão, você vai ficar fazendo os mesmos erros e batendo nas mesmas teclas. Certo? Cara, dá um desespero ver isso. Então aqui, eu acho que, esse ponto, vamos ganhar o conhecimento pra fazer isso. Pro amigo teu, cara, tu desesperado, eu tenho que entrar na minha live agora em 10 minutos. Cara, 10 minutos, vamos resolver. Boa, quem votou, vai dando exclamação, sorteio, quem não votou, vamos dar um gás lá. O que que não é isso? Basicamente, você ter uma live lisa, tal, e tudo mais. É aqui, basicamente, você inventar moda. Se você tem ferramentas que te auxiliam, se você já tem, basicamente, uma configuração sugerida, e eu falo muito da Twitch, porque a gente está aqui, basicamente, na plataforma, na Twitch ou na sua plataforma de preferência, por que que você vai fazer as escuras? Por que que você vai fazer? Tem que se fazer junto Blackhawk é a exclamação, sempre o comando é a exclamação e o nome junto. Pô, o Marquinho acabou de fazer certinho ali. Então, assim, cara, você conseguir a live lisa é não inventar moda. Vamos usar ferramentas e vamos aprender as configurações. Fazendo isso, vai ficar tudo redondinho, vai ficar tudo bonito, e a Twitch, ela ajuda muito, ajuda muito para você conseguir fazer, tipo, o Face até tem aquela ferramenta dele do live producer que é legal, que tem algumas coisas, mas a Twitch, ela te mostra qual que é o erro e te mostra como que você corrige. Boa, e por que que é importante? A gente sabe, né, tem uma live rodando bem, acho que o primeiro tem aquela coisa, ó, o Chasco está na área, cara, não rolou o raio de ontem, Chasco, porque eu pensei que ia dar para fazer, mas eu descobri que tinha mais um DJ para tocar, que foi o Salo, e foi uma pena. Como é que foi a live ontem, cara? Me fala aí, cara. Então, assim, por que que a gente precisa disso? Primeiro, basicamente, é para ficar calmo. Por quê? Cara, uma live, cara, desculpa, Chasco, vai rolar várias aí, cara. Foi por um bom motivo, era para o Salo aí, que é da comunidade, até foi ruim, cara, deu problema no computador dele lá, mas tudo certo. Até vi que o Salo comentou alguma coisa aqui. Como é que foi exatamente isso? Estava com play no ponto, aí o Moranes pediu para conversar com uma faixa que nós estávamos na biblioteca. Puta, cara, que merda, cara, que merda. Daí o Tractor começou a trabalhar. É, cara, às vezes tem que dizer o não, né, cara, tem que dizer o não. Ah, que tesão, hein, só no vinil, cara. E bem legal, vi que vocês já estão fazendo algumas semanas aí, até divulguei aí a sequência. Boa, grande chasco aí, cara, legal ter você aí. Então, aqui, ó, por que que é legal você, a tua live está funcionando tudo direitinho? Cara, você fica calmo. Primeiro assim, a live, eu vejo que uma live, ela é feita para dar errado. Eu acho que você só colocar isso na tua cabeça, já te dá um alívio. E eu, cara, eu sou um cara muito perfeccionista, muito perfeccionista mesmo. Eu já saí algumas vezes da cabine chorando. Chorando assim, de triste, porque, cara, aquela música que eu coloquei, não foi legal, puta, teve uma mixagenzinha, uma hora que eu bati errado, ou teve uma hora que eu fui, tipo, tirar o disco e tirei o outro que estava tocando. Cara, tipo assim, eu, eu fico triste. E daí, quando você está tocando, fazendo uma live, cara, você tem um problema, porque, você tem o teu perfeccionismo que você quer fazer, né, dentro ali das possibilidades que você está tocando, mas você tem que fazer a transmissão. E, cara, quando dá errado a live, cara, a gente se aborrece. E eu, assim, acho que nessa pandemia eu devo ter feito umas 150 lives aí, pelo menos. Eu chego a fazer, às vezes, mais de uma por dia. Essa semana tem seis, essa semana tem nove. É, então, eu fiz umas 150 lives. Cara, praticamente, acho que metade deu algum tipo de problema. Certo? Então, então, pensa nisso, cara. Não, não fica se policiando tanto. E eu vejo uma coisa, se eu tivesse feito, fazendo aqui uma aula gravada, que eu fiz uma aula gravada, com edições, com vídeo, com um monte de coisa, e daí, nessa aula gravada, eu teria, acho que me preocupar com toda a conjugação dos verbos, singular, plural e tudo mais. Só que quando está rolando na live, é aquela coisa do dia a dia, dessa troca de informação, de energia. Então, acho que você não precisa pensar que você precisa atingir a perfeição. Claro, não que a gente quer fazer uma live cagada e 100% das lives dar errado. Sério, Rogerinho, cara, sério. Mas, cara, pensa, a live é perfeita para dar errado, coloca essa na tua cabeça. vamos exigir, mas não vamos exigir tanto que vai bloquear a gente. Certo? Isso é um problema. E daí, ah, tem que estar tudo perfeito, não sei o que. Não, o cara pensa assim, duas vezes que você vai abrir live e uma vai dar merda. Então, acho que isso já te acalma. Só que se você tem um bom conhecimento do que você precisa para ter uma live lisa, você fica calmo. Você fica calmo por quê? Você sabe a solução. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir new wave final. O que que rolou? Final. Puta, será que eu já deletei? Ah, o quarto new wave final. O que acontece? O André Ricardo, ele ia começar a live dele. Cara, ele estava horrível a live dele. Por que que estava? Como é que eu sabia que estava horrível a live dele? Como que a gente sabe antes da live começar que a live está boa ou está ruim? Não. como que a gente sabe? Um Spectre. É uma ferramenta poderosa e, cara, você fazer uma live na Twitch sem ter o Spectre aberto é morte. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Certo? Então, por exemplo, olha aqui, está rolando a live aqui agora e dá para ver e dá para ver, está estável. Não teve nenhum problema. Não teve nenhum tipo de drop. Então, assim, eu não preciso estar assistindo a live do outro lado para saber que ele está rodando certinho. Mas deixa eu tentar encontrar aqui uma zoada aqui. Por exemplo, esse aqui deu 39 segundos. tipo, até parou. Deixa eu sair daqui. Deixa eu entrar em um outro aqui, em um outro Spectre. O que você tem que fazer? Sempre no Spectre você tem que estar logado. Então, eu estou logado aqui na minha conta da Twitch. Então, eu vou sair aqui e vou dar o logout. se eu conseguir. Porra, abracadabra, saiu. E vou logar aqui que eu tenho esses canais extras que eu chamo de grupo A e grupo B. Certo? Então, deixa eu abrir aqui o grupo A. O que aconteceu? O André Ricardo estava lá e eu ia começar a live dele. Cara, eu olhei no Spectre e estava completamente zoado. Completamente zoado. Certo? E ele falou, cara, minha internet está muito ruim. Eu falei, faz um teste de internet. Ele mostrou a internet dele que estava batendo 2 MB. Certo? Ó, por exemplo, essa aqui está boa. Quero achar uma zoada aqui. Ó, olha isso aqui. Vocês viram a minha? Tanto os frames para o segundo quanto o bitrate ele estava constante. Começo ao final. Certo? Olha isso aqui. Isso aqui, cara, eu não preciso nem assistir para saber que está muito zoado. Mas muito zoado mesmo. Então aqui, dá para ver, perdendo o frame para caramba, o frame vai para um frame por segundo, os bits vai de 1300 para 600 para 700. Boa. Agora vamos lá. A galera que manja um pouquinho. Você olha isso, o que você faz? Tem solução ou não tem? Não tem. os times, os times do New Wave, os times estão fortes, cara. Deixa eu achar aqui os times. Agora a gente tem essa organização em times. Os times são Degas com Vitor Amaral e Luiz RJ, Batista com André Ricardo, Rasta com Lopes e Gami, Gami com U aqui, MZK e Tchaca, IP e BDJ. É o outro time. Bom, então vamos voltar aqui. O que vocês me dizem? Cadu, o que você faz? O que você faz? Deixa eu te mostrar. Aqui, o que é o ideal? Você ter duas janelas abertas na hora de fazer a transmissão. Aquele gerenciamento de transmissão que estava aqui, eu acabo de fechar porque eu loguei na minha outra conta. Certo? Então, mas é basicamente aquela telazinha que vai mostrar para você como é que está a transmissão. Não vou entrar aqui agora, mas já te mostro. e também deixe o inspector aberto. Por quê? Ele vai te avisar se tem problema ou não. Se você... O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu peguei... Fato. Eu peguei, fiz a configuração correndo e fiz uma live aqui de três minutos para esse meu canal secreto. Então, eu indico para vocês, crie um canal, você consegue criar até várias contas da Twitch com o mesmo e-mail, tem que só mudar uma configuração ali no painel de controle, e daí você pega, faz a configuração, já vou mostrar o que você tem que fazer e faz um teste para lá. Você escuta, vê o microfone e fala que está um pouquinho estourado, depois eu meio que eu corrigi, beleza, mas eu toquei um pouquinho, falei no microfone e vi que estava certo. E olha aqui, eu botei para rodar. Cara, eu vi retinho, sem dando nenhum problema, cara, partiu para o abraço. Me deixou mais tranquilo, me deixou calmo. E o que acontece? Vamos lá, o Vini tentou ajudar aqui. O que o Vini faria aqui nessa situação? é essa aqui que está cagada ou é a de baixo? Não, é de baixo. Qual que foi? Ah, essa aqui. Então, o Vini, acho que ele já está meio que fazendo o caminho correto que eu seguiria. primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer as suas possibilidades. O que pode dar problema na transmissão? Quais são os três principais problemas que podem acontecer? Ou dois? Tem dois. Tem dois principais aí que são aqueles que ficam mais na cara. O que vocês acham? Já falaram muito. Internet? E o teu processamento. Certo? Essas duas coisas atrapalham. Exatamente. Máquina não suportar a internet. Daí a gente tem que meio por eliminação. Como que a gente faz para você ter certeza que você não está sobrecarregando a tua máquina? Como que faz? Como é que funciona? Aqui, por exemplo, eu estou usando... Porra, estou cagado de medo de mover, hein? Estou usando aqui o Streamlabs OBS. Ele tem aqui esse botãozinho que ele me mostra as estatísticas. Então, por exemplo, eu estou usando 18% do CPU. 30 frames por segundo. Chegou a perder 56 quadros. Só que não foi nada preocupante. Certo? Então, está aqui funcionando. Então, minha máquina está... Tem margem. Como que você faz? Você vai olhar, basicamente, como é que está o teu processamento. Beleza? Acho que esse é o ponto número um. Daí vai olhar a internet. Cara, a internet, eu raramente me dá uma vontade de verificar ela no meio de uma live ou quando eu vou começar. Por quê? O que eu faço? Eu contratei uma internet muito boa, fiz um upgrade na minha. Tem que tomar cuidado. Eu vi alguém comentando. Ah, fui lá, fiz um upgrade na minha internet, mas não está entregando. Muitas vezes, o que acontece? Você faz o upgrade, teoricamente, lá direto com a operadora. Vale a pena conferir porque acontece assim. Os planos de internet, eles vão melhorando praticamente a cada três meses. E daí, o que acontece? Você pega, você está com aquele mesmo plano, passou um ano. Provavelmente, o mesmo preço que você está pagando, você pode pegar uma internet muito melhor. Às vezes, eles até pegam e te dão um upgrade porque aquela internet tão lenta nem existe mais. Certo? E daí, o que acontece? Foi, dá para você fazer esse upgrade, às vezes, sem gastar nada, só que muitas vezes eles vão e não trocam o teu modem. Então, eu fui, eu fiz o upgrade, só que a minha internet, ela não passava, sei lá, de 80 mega de download e eu acho que 40 de upload, alguma coisa assim. daí, eu peguei, liguei lá e falei, cara, não está dando certo, daí eles fizeram toda aquela coisa, reinicia, faz isso, e não sei o que, toda aquela história, beleza. Porra, está meio ruim agora, eu estou achando. E daí, eu peguei, ó, não deu certo, não funcionou, isso aqui não é muito bom, fazer teste de internet no meio da live, mas tudo bem. Então, eu peguei, liguei lá, gralei, cara, vieram, trocaram o modem, cara, botaram o modem e daí começou a entregar. Olha lá, média de 330 mega de download e de upload 150, alguma coisa assim. Então, assim, cuide disso, porque talvez você tenha basicamente uma possibilidade muito boa de você ter essa internet, mas você não está sufriendo dela, porque o teu modem está ruim ou você está num plano muito ruim. Certo? É, é, não é bom, não é bom, mas beleza, sobrevivemos aqui, vocês entenderam. Aqui que eu faria, primeira coisa, eu vou olhar o meu computador. Cara, se o meu computador, perdi vários frames agora, se o computador já está batendo no vermelho, você tem que voltar um pouquinho, você vai ter que tirar alguma camada, você vai ter que aliviar alguma coisa. Qual que é a forma, eu já falei isso em outras vezes, qual que é a forma mais fácil de você configurar o teu OBS ou o software que você estiver utilizando para fazer o primeiro teste? Para você ter certeza que não está puxando a tua máquina e sim, pode ser problema da internet. Como que você faz? O Mayer falou que o dele está no limite. Beleza, é um caso extremo. Mas como é que seria o mínimo? O mínimo para eu poder testar e começar... Porque assim, quando você está com o círculo inteiro armado e está dando um monte de problema, cara, tua internet está ruim, você está no Wi-Fi e não está no cabo, o teu computador, o processamento está explodindo. Exatamente, exatamente. O que você tem que fazer? Você tem que reduzir o teu setup, você tem que deixar ele mais simples. É como se fosse assim, você está fazendo a música e a música não está aguentando mais nada. E nesse caso, é meio parecido com o do Mayer. Então às vezes você tem que voltar a tirar um instrumento ou outro, tirar uma camada ou outra e usar daquele jeito, que ele sabe que chegou no limite e não vai poder colocar mais nada. Mas quando você vai dar o teu passo inicial, você tem que simplificar tudo, simplifica tudo, 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 tudo. O que eu digo que é simplificar tudo? É pegar e colocar até mais simples que o Gami falou, que ele colocou só câmera e áudio, é colocar um vídeo. Porque o vídeo já tem o vídeo, já tem o filme e já tem o áudio. E você, o teu processamento vai lá embaixo, 2, 3%. Então vou imaginar assim, eu criaria uma cena nova, vou jogar nessa cena nova um vídeo e daí vou fazer a transmissão. Se, basicamente, mesmo assim, está dando esse tipo de coisa, então é questão da internet. você sabe que não é o teu computador. Beleza? Aí você vai lá, puff, e vai reduzir basicamente muito o teu bitrate para poder ter essa entrega. Isso aqui é só uma visão geral, já vou detalhar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Então, cara, assim, por que você precisa dominar isso? Cara, você fica calmo, você sabe a solução, você basicamente consegue fazer uma entrega de qualidade. Acho que é só isso, acho que esse é o mais importante aí. E claro, isso aqui é importante, a gente sabe, que é o filtro do teu trabalho para o mundo. Então, não adianta, né, você pegar e ser o melhor DJ do mundo, fazer meio scratch e malabarismo se ninguém consegue assistir tua live. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente já aventou várias coisas, mas agora vamos fundamentar melhor para vocês saírem daquele sentimento, porra, o Ilan sabe fazer, mas agora também estou com a manha, também sei por onde, o que eu tenho que fazer aqui. Então, como? Como que você vai fazer? Você vai conhecer as suas limitações, certo? Então, primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um teste de velocidade na tua internet. O teste que eu prefiro se chama anyperf.com. Acabei de rodar ele aí. Certo? Deixa eu ver se eu escrevi errado, peraí. Anyperf, é, exatamente. Boa, é isso aqui. Você vai lá e faz o teste. O que você quer encontrar aqui? Você precisa descobrir velocidade de upload. Normalmente, a gente usa muito mais download. até você ficar naquela assim, ai, desliga a internet de casa, desliga todo mundo que não sei o que, não assiste Netflix. O cara, não vai fazer muita diferença. Por quê? Uma coisa é o download, é você baixando o vídeo, né, para poder assistir, e outra coisa é o upload. São sentidos, são mãos diferentes, e no geral, quando você contrata, você contrata sempre upload. Desculpa, contrata sempre download. Só que daí, a gente precisa muito do upload. O upload, para a gente, é muito importante. Certo? Então, beleza, fez o Anipurf, e daí, você vai descobrir a tua velocidade de upload. O que acontece? Se você tem uma velocidade, vou colocar aqui a setinha, maior, maior que 10 mega, relaxa. Cara, se a tua velocidade de upload, ela é maior que 10 mega, você não precisa se preocupar muito. Vai ser moleza. se a tua velocidade de upload, ela é menor que 10 mega, você provavelmente vai ter que otimizar. Vai ter que ou otimizar ou tomar cuidado. Assim, eu já vi, por exemplo, o Linux, cara, ele faz uma live lisa, a internet dele é de 1 mega. 1 mega de upload, ele faz uma live lisa. Cara, então não me venha de churumelas, não me venha de desculpas que, ah, minha internet está ruim. Não, cara, o Linux consegue porque ele sabe e ele conseguiu otimizar e deu certo. Quando você tem, basicamente, lá, 10 mega ali, bem próximo de 10 mega, cara, praticamente, você vai conseguir fazer tudo. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado que pode ser ali, às vezes, uma variação. Eu gosto de deixar, pelo menos, tipo, a minha banda ali, o meu upload, pelo menos ali, 40% máximo do que eu teria disponível. Então, eu botaria aqui 4 mega, 3 mega aqui para não forçar muito. Certo? Obrigado, obrigado. Ó, exatamente, galera, participar aí da votação, vamos ver se vai rolar aí o sorteio, a gente precisa bater 67 lá na votação. O GAMI acabou de dar aí o exclamação, participe, quem não votou lá ainda é uma competição de lives que eu estou participando. Então, vamos voltar aqui, vamos conhecer as limitações. Internet, cara, faz o teste. Como eu falei, eu não é todo dia que eu sento e faço o teste, por quê? Cara, minha internet é relativamente estável, está ligada no cabo, já testei várias vezes, eu relaxo e uso. Se a tua é maior que 10, sorrisos de orelha a orelha e vamos aproveitar. Só que, claro, a gente vai ter que cuidar do teu computador. daí, se a tua velocidade de upload é menor que de 10 MB, vamos cuidar. Aqui, eu acho que a gente pode englobar tudo junto, é o computador, as câmeras, a placa de som e os cabos. Então, você tem que, eu sei que alguns vão ficar meio chocados, eu acho que o ideal é manter o processamento até uns 60%. 60%. Eu sei que tem gente que às vezes faz mais do que isso, 60% ainda é ok, eu no geral tento deixar tipo 30%, 40% que você não vai ter nenhum tipo de problema. Porque, vamos pensar, como é que é todo esse processo de a gente fazer a live? Caramba, hein? Você está aqui, você está usando o computador ou de repente o smartphone, não está falando muito de smartphone até porque, cara, com o smartphone a gente consegue fazer uma live lisa, é fato, rola fazer live lisa com o smartphone, mas o risco de dar errado ele é muito maior. Eu recomendo assim, como porta de entrada, usar o teu smartphone é ótimo. Por quê? Você vai fazer as suas primeiras lives, você vai sentir se é legal ou não fazer live, interação e tudo mais. Se você te deu um tesão, você gostou de fazer isso, cara, daí vamos dar um jeito, vamos investir no computador, vamos ir para um próximo nível. O que acontece muito com o smartphone? Vamos falar aqui, deixa eu só comentar isso que eu acho que tem uma galera, tem gente aí que faz com smartphone aí? Quem de vocês faz? O smartphone tem dois grandes problemas. A questão do Wi-Fi. Você não consegue ligar a tua internet, não consegue ligar a internet via cabo. Então, você acaba sofrendo essas variações que tem. Boa, João. Aqui, um outro problema muito grande é em relação ao áudio. Certo? Por quê? Você consegue até usar uma placa de som ou um cabo para ligar em linha, não passar pelo microfone. mas o que acontece muito aqui é basicamente isso aqui ele é muito sensível. Então, às vezes, tipo assim, uma diferença mínima de volume vai estourar o som ou tipo cai essa conexão e fica via microfone. Então, claro, se, vamos dizer, a live usando o OBS Ah, legal, legal, você usa assim. Então, você está fazendo via smartphone. Mas, tem que cuidar muito, acho que você deve tomar esse cuidado aí, Chasco. E Alice também faz o Joy muito nessa hora da conexão. Porque se você não conectou isso aqui direitinho e tal, putz, já meio que ferrou. E daí, começa a live e a live já está no meio do caminho e tal, não tem nada como resolver. É muito sensível que, às vezes, assim, o som está um pouquinho baixo. Daí, aumenta um pouco, puf, estoura. Então, tem que ter aquele limiar exato entre não estar muito baixo e não estourar. Então, tem que cuidar bastante. Tem que cuidar bastante. Claro que, às vezes, você usa essas placas de som que dá para ligar, iOS e Android, facilita bastante, controle de volume e tudo mais. No geral, vai todo mundo, cabo P2, P3 é a solução. Não que eu não indique, não que eu não ache possível atingir uma qualidade boa aqui, mas eu vejo que é mais chance de dar errado do que fazendo no computador. Só que, claro, cara, é a única ferramenta que você tem, manda ver, a tua live não vai ser valorizada ou desvalorizada. É interessante também o smartphone se você, às vezes, tem alguém para te ajudar. Por quê? Tem alguns apps agora que até permitem que você coloque os overlays e tudo mais, só que se você, por exemplo, vou imaginar lá, o Gami vai fazer uma live, Santo Bays, ele pode mandar via smartphone, ele poderia transmitir para um canal secreto, transmite para canal secreto e outra pessoa com OBS coloca as camadas. então é uma possibilidade também, claro, dar um trabalho, se você precisa triangular com alguém, com certeza, tem que fazer. Mas pode ser também uma maneira de evoluir a live. Cara, só smartphone, por quê? A câmera do smartphone a qualidade tem muito boa, a gente consegue captar bem o áudio. Se a gente conseguir daí, colocar as camadas e tudo mais, cara, ficou igual o OBS. Mas daí, tipo, tem apps que permitem isso, acho que o Prism tem algumas coisas, acho que o Streamlabs também tem um app que também permite alguma coisinha aqui, mas daí às vezes o teu smartphone vai pesar, tem que cuidar bem. Ah, tem que cuidar aqui também da bateria e aquecimento. Rola muito isso, super aquecer o telefone, desligar, a bateria moer, mesmo carregando, isso aqui é bem comum. Então, isso aqui seria uma outra alternativa que pode funcionar. Mas vamos voltar aqui, então a gente está focando agora bastante nesse universo do computador, não quis aleijar a galera do smartphone. Então, isso aqui é geral, isso aqui não vai variar entre computador e smartphone. Você precisa pegar, conhecer a tua internet para fazer esse tipo de controle. Tem apps como, por exemplo, o Lyrics, Lyrics Broadcast, ele permite que você controle quantos bits você está mandando de saída. então pode ser interessante, botei ali o nome dele, pode ser interessante às vezes usar isso quando você está via smartphone. Mas beleza, estou com a minha internet tudo certo. Aqui, eu indico manter até uns 60% assim, explodindo, mas entre 30 e 40 é o ideal. Certo? Porque, senão, você não vai conseguir fazer. Não vai dar certo. Daí, beleza. então, você está lá com o teu computador, não está batendo tanto e agora vai a hora de fazer a coisa acontecer. Aqui, cara, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que eu vou falar dessas ferramentas. Elas são, eu considero até básicas, mas eu me assusto como tem pouca gente utilizando. E pouca gente que às vezes fala assim, ah, eu já fiz live de várias horas aqui e nunca me deu problema e agora está me dando. mas claro, daí o cara está participando da competição, ele enfiou um monte mais de camada, a internet dele bombou, um monte de overlay, um monte de coisa acontecendo e ele não analisou. Daí, ele abre a live três minutos antes de começar a competição e dá tudo errado. Certo? Então, o que você precisa fazer primeiro? O Spectre, ele é muito bom, ele funciona super bem. Se você for nesse link aqui, stream.twitch.tv, acabei de colocar aí no chat, você tem basicamente um mini site aqui que eles criaram, você tem todas as informações que você precisa para você fazer a tua live lisa. Só que tem um porém, tem um porém. Eles colocam aqui como se fosse o máximo, o topo ali do que você pode enviar. Só que às vezes você não precisa enviar tanto. O Gummy até me mostrou uma ferramenta muito interessante que é o seguinte, você consegue meio que descobrir qual que é a qualidade de qualquer streamer que ele está fazendo aqui. Então, por exemplo, o Summers está mandando um som lá no canal dele. Vamos foticar aqui o canal dele. Vou mandar aqui um live lisa aqui para ele. Ah, não, eu estou deslogado. Tudo bem, não vou conseguir fazer, não vou alugar. Então, aqui, se vier em configurações, ah, estou bem na frente, aqui embaixo, opa, peraí, deixa eu, achei, camada, aqui, boa. Está vendo essa chavinha aqui, configurações, essa engrenagem? Isso aqui é irado. Então, você vem aqui, avançado, e dá estatísticas do vídeo. Então, aqui, a gente consegue entender como que ele está transmitindo. Então, a resolução dele, ele está usando 1280 para 720. Ele está usando, está uma variaçãozinha de frames, mais pequena, 30 frames. O buffer dele é bem pequeno, então, até ele falar e transmitir, o tempo é bem curto, só que, às vezes, é meio problemático. Se o teu buffer, ele é muito pequeno, você, às vezes, você tem alguma perda de transmissão, alguma queda, puf, a tua transmissão trava meio que na hora. Certo? Olha, alguém falou para ele, ele está ali, felizão, acho que o Vini é. Daí, aqui, olha, olha o que ele está fazendo, ele está mandando 3 mil bits. O que ele fez? O Summers, ele seguiu exatamente o manual. Exatamente o manual. Ele não tirou e nem pôs. Ele não inventou moda. Ele fez como mano figurino. Isso é bom. E vamos dar uma olhada aqui a live dele. Vamos soltar o áudio. Olha lá, ele está lá. Esse cara está muito boa, eu estou achando. Está muito boa. está sem lag. Eu acho que a iluminação poderia melhorar um pouco, mas pensando em transmissão, está com uma cara muito boa. Beleza. Mas, Ayla, como é que você sabe que esse é o padrão? Onde você tirou? Você está inventando moda? Não. Aqui que você tem, Streamers Home. Então, primeiro aqui, ele tem o linkzinho do Inspector, só que ele te dá sugestões de como você transmite. O que ele está fazendo? Você pode fazer a transmissão se você tiver uma placa de vídeo boa, utilizando o processamento da tua placa de vídeo. Cara, e a placa de vídeo, no geral, ela é muito, muito boa e até melhor que o CPU. Aquelas máquinas sinistras para minerar Bitcoin, elas são todas com GPU, elas são todas, colocam um monte de placas de vídeo lá dentro para conseguir processar, porque não tem processamento que aguente. Certo? Então, eu acabo não usando nunca via placa de vídeo, mas daí tem que pensar o seguinte, vamos voltar uns slides aqui para trás. Porra, eu estou transmitindo, beleza. Ilan, cara, minha transmissão, você falou que tem duas coisas. Eu preciso ter uma boa internet, minha internet está ok. Eu preciso, daí, minha máquina também precisa estar ok, mas minha máquina está batendo o limite. Então, como que eu pego e basicamente, por exemplo, vou fazer uma pergunta para quem é produtor musical. Como que você baixa o processamento do teu projeto? Você está fazendo um projeto lá no Ableton, um Logic, está lá produzindo, está vendo que está batendo lá em cima o processamento. Você pode, claro, passar as coisas para áudio, que vai reduzir, a quantidade de instrumentos que estão tocando ali ao vivo, mas também tem um formato que você consegue fazer, uma mudança que você consegue fazer na placa de som. Alguém sabe disso? Como é que funciona? Eu vou ajudar. É o sample rate. Você consegue aumentar o sample rate. Ele tem uma latência maior. Então, se você tiver um software de discotecagem, é ruim, porque ele vai ter uma certa latência, mas para a produção não vai fazer tanta diferença. Exatamente. Sobe o sample rate e vai cair o processamento. Claro, chega uma hora que não tem mais para onde subir. E aqui a gente consegue também fazer um trabalho meio desse, de conseguir processar melhor. Uma forma de processar melhor, vamos ver aqui, Twitch Inspector. como otimizar a transmissão. Otimizar a transmissão. Aqui até não é só um Spectre, é toda essa ferramenta do stream.twitch. Certo? Então, eu vou mudar aqui. Então, como otimizar a transmissão? Então, primeiro, analisa internet. Daí, cabo, liga direto no cabo, tenta daí trocar modem, reclama na operadora, dá um jeito aí de melhorar isso. Certo? Às vezes não tem, não precisa nem gastar. É só buzinar ali que tem um plano melhor, um cabo talvez precise gastar, trocar o modem, no geral, a operadora vem e troca. Certo? Na operadora. Perfeito. Daí, computador, CPU alto, tem alternativa de mudar para GPU. Tem outras configurações, tem outras configurações que você consegue fazer. Boa, Ariel, muda, cara. Ainda bem que você já mudou. Tem outras configurações que você consegue fazer que é mais ou menos essa coisa do sample rate. que você consegue fazer, tipo, ter um tempo maior de buffer, que ele vai precisar, vai ficar processando por mais tempo, mas vai, porque ele tem mais tempo para processar, basicamente, a quantidade de processamento baixa. Certo? Então, isso aqui funciona bem. Então, é uma forma de pegar, mudar para o GPU, e daí tem outras configurações que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. E daí, por que eu sei que ele está seguindo o manual certinho aí, o Summers, é um aluno aplicado? Olha lá, fazendo a transmissão via CPU, que é esse tipo de encode, e ele está fazendo 1.280 por 720, e ele está mandando a 3.000, ele está mandando CBR, constante, aqui o bitrate dele, e ele está mandando 30 frames por segundo. E essas outras configurações, está vendo esse preset, very fast, medium, e esse profile, isso aqui pode te ajudar no processamento. Certo? Só que aqui, todos esses dados aqui de cima, eu não precisei perguntar para ele, Summers, como você está fazendo a sua transmissão que ela está muito lisa? Não preciso. É só ir assistir e ver. E eu acho que isso aqui desmistifica muito, porque às vezes você olha e fala, cara, olha essa transmissão, olha que coisa do outro mundo, deixa eu ver, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui, Gaulês, vamos ver o Gaulês, o cara número 1 aqui da Twitch no Brasil. Vamos ver o que o Gaulês está aprontando aqui. Eu acho que é um rerun, é uma, não é ao vivo, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo, avançado, estatísticas do vídeo. Frames, quadros inaugurados, latência, ó, o que ele está fazendo? Gaulês, número 1 aqui da Twitch, acho que top 5 do mundo, ele está mandando a 1080, certo? O que eu estou assistindo, está vendo a resolução de exibição é menor, e até pensa assim, tem um problema, isso aqui é chave, isso aqui é chave, eu estava fazendo essa cagada e agora me liguei nisso. Olha a besteira. Quando você manda esse sinal muito quente, às vezes acontece, não sei se vocês perceberam, que às vezes a pessoa, você não consegue mudar a qualidade, às vezes dependendo do servidor que ele conecta, ele vai pegar, entregar com essa mesma qualidade para todo mundo assistir. daí o que acontece? O cara está lá, a internet dele é ruim, ele não consegue assistir, fica dando lag, fica dando problema. Então você mandar até o topo do topo é problemático, você vai acabar aleijando aí algumas pessoas que queriam te assistir. Mas o que ele fez? 1920 por 1080, está mandando 6 mil bits aqui, 6 mil kb, é kilobytes por segundo, é bits, não deixa de ser. É o bitrate. E daí tem, olha o buffer dele é maior até, está vendo? Lembra do Summers que eu falei que estava com um buffer bem curto? Que é bom um buffer curto, eu gosto. Você fala, a pessoa responde. Fala a pessoa, olha, Roger Reiche, Roger Reiche, bem-vindo aí. Então, aqui ele tem já 20 segundos, tem esse tempo a mais, só que talvez, o que ele faça? Ele já faça isso por querer. você quando vira parceiro da Twitch, você pode colocar um atraso na tua transmissão, que pode ser até de alguns minutos. Por quê? Está jogando poker e daí está o cara do outro lado jogando com você e ele vai ver as tuas cartas. Você está jogando lá o Fortnite, o que for, o cara sabe onde está escondido. Então, esse atraso aqui ele é importante, claro, para a gente não, a gente quer não ouvir, a gente quer falar e a galera responder. Mas aqui nesse caso, com certeza, esse atraso é bom nessa parte meio que em relação aos jogos. E aqui, vamos ver, vamos dar um check. Então, ele está lá, 1.280, 30 frames por segundo. Olha, ele até está exagerando, hein? Na verdade, ele deve estar mandando a 60 frames ou não. Espera aí, agora eu fechei, agora eu fiquei na dúvida. Agora eu vou olhar de volta. Porque ele está com a configuração de 60 frames por segundo. Deixa eu só dar um check, cadê o Gauleys aqui de volta. não me liguei nisso ali. Então, aqui, avançado, estatística, frame, latência, olha, ele não está mostrando, está aqui, 60 frames, exatamente, exatamente, exatamente. Então, aqui, o que acontece? O que o Semmers fez? Ele olhou a tabela e aplicou. O que o Gauley fez? Ele olhou a tabela e aplicou. O que eu fiz ontem, no desespero, que eu tinha pouco tempo? Cara, eu abri a tabela e copiei. E deu certo. Claro, o meu computador é ok, a minha internet é ok, então eu não precisei otimizar. Se eu percebesse que não ia dar certo, que ia estar travando, que ia ter problema, provavelmente a primeira coisa era baixar a bitrate até chegar num ponto que ele ia estabilizar. E, no geral, a gente fica assim, nesse sentimento, ah, eu vou mandar mais, eu vou mandar mais, vai fazer diferença. No geral, não faz. Não faz. Se você for testar, cara, mandar 3 mil, mandar 2 de 500, ou mandar 2 mil, cara, é difícil de perceber alguma coisa. Claro, se você de 3 mil mandar 500, você vai perceber, dá uma diferença muito grande. Mas é minúcias e, basicamente, você seguir aqui funciona. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, se o teu processamento está muito alto, está muito pesado, o cara, diminui o tamanho da tela também. Se eu estivesse mandando a 1080, 60 frames por segundo, nesse meu computadorzinho aqui, ele não ia aguentar. Eu estou mandando o quê? Eu estou mandando essa configuração exata que está rolando na minha live agora. Exatamente essa. E eu segui Y litros do que estava aqui. Então, beleza, vai mandar esse daqui. Deixa eu mandar aqui e mostrar rapidinho como você faria isso no OBS. Até a gente está atrasado um pouquinho para fazer os sorteios, eu vou precisar, acho que mais uns 10 minutos aqui para a gente encerrar essa parte. Então, você vai vir no teu OBS. a primeira coisa que você tem que ver é vídeo, certo? Porque você tem a proporção da tua tela, que é as coisas que você está montando aqui em cima, e a resolução de saída. Então, eu já peguei aqui e já reduzi os tamanhos. Frame, 30 frames por segundo, beleza, não mexe nada. Áudio, no geral, aqui também não mexe nada e agora a gente vai para a saída. A saída, a gente tem a simples e a gente tem a avançada. Boa? Cara, a simples, boa parte das vezes ela já corrige, aqui dá tudo certo, mas avançado você vai precisar para preencher todos aqueles dados. Nem não inventa a moto. Vamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, o encoder, aqui eu poderia usar os outros encoders, certo? Mas estou usando o X264, que é o processamento do meu computador. Ah, e lá, porque você não está testando o outro. Cara, eu teria que parar, testar, ver a diferença do processamento, ver se ele vai aguentar. Normalmente, eu estou usando CPU e quase todos vocês devem usar CPU também. Eu teria essa outra placa, mas não está indo. Perfeito. Beleza. Então, está aqui, está marcado. Redimensionar a saída. Não, já está saindo em 1280, eu quero sair em 1280 para 720. Isso aqui é importante. O CBR, ele vai, os bits, ele envia constantemente. tem alguns acasos, sei lá, que talvez na internet seja muito ruim ou seja períodos ali que você fique praticamente só uma imagem, depois tem vídeo, então você precise mandar mais sinal, menos sinal, você usaria como se fosse um VBR, mas eu não indico. Uso constante que é melhor. Eu estava usando um outro encoder que é esse software de transmissão e eu descobri que o meu encoder era variável e não tinha como fixar. Eu abandonei. Eu abandonei. No controle de taxa de bits estou usando sem perdas ao invés de CBR. Mas qual seria esse aqui? De quais as alternativas? Eu nunca usei o outro. Mas por quê? Porque assim, porque eu não invento moda. Eu não estou tirando da minha cabeça, estou usando 1280 para 720. E ele me disse que é CBR. Cara, se ele me disse que é CBR, eu não vou duvidar da Twitch. A Twitch sabe melhor do que eu de como otimizar as coisas aqui dentro. Então eu vou pegar e vou botar o CBR. Lindão. Taxa de bits. 3 mil. Já está lá escrito. Use o tamanho de buffer personalizado. Eu não marco. Esse próximo aqui é muito importante. Muito importante. Eu vejo muitas vezes dando errado. É o keyframe interval. O keyframe interval é como ele vai meio que agrupar o sinal, as informações para poder transmitir. No geral, a maioria das vezes ele está no zero, que é o alto. E daí a maioria das vezes quando entra na live, ele fica sem dois, que é meio que todos, não só a Twitch, mas YouTube, Facebook, todo mundo sempre pede para você mandar o intervalo do keyframe em dois. Então, no zero, cara, quase sempre dá certo. Mas quando tem algum problema da tua instabilidade, da tua internet, do teu processamento, esse keyframe, ele começa a bloquear, ele vai para oito, ele vai para seis, ele fica bem doido. Então, fixa em dois. Ah, ele vai dar onde? Cara, está escrito aqui, está fixo em dois. Não tem segredo. E daí tem os presets. Tem very fast e para medium. Esse preset, que é basicamente, mais alto, igual a menos CPU. Certo? Então, cada vez que a gente vai subindo aqui, a definição, uso de mais CPU. Agora eu estou meio que na dúvida se o ultra fast vai gastar menos ou mais. Deixa eu ver aqui. Meu CPU agora está em 3%. Eu estou em ultra fast. Placebo. Não mexeu. Quanto mais vai subindo, gasta menos, né? Você já usou bastante pelo jeito. Quanto mais... Exatamente. Exatamente. Só que daí, o que acontece? Ele fica mais... A tua latência vai aumentando, não? Então, é importante aqui. Pelo jeito, o Meier já super otimizou aqui para chegar no ponto certo. Então, aqui seria, basicamente, vai usar mais CPU e daí, provavelmente, também a tua transmissão é muito mais rápida e aqui, ele vai subindo. Então, o que acontece? Eu nunca precisei variar muito. Ele fala entre very fast e medium. Então, vai lá, seleciona o very fast e está pronto. eu não sofri muito com isso. Ah, beleza. Então, o Meier falou e a live dele é muito lisa, é muito legal de assistir. Vídeo, usa chroma key, usa um monte de coisa e parece que ele, como ele comentou, chega no limite dele. Então, assim, cara, de início, segue a regra. Se a regra falar o very fast para medium, vou usar o very fast. Ah, meu computador está meio ruim. Pô, mais alto menos CPU. Beleza, está escrito aqui. Ah, então vou tentar super fast. vou tentar ultra fast. E daí, porque eu acho que daí, teoricamente, ele pode acabar reduzindo um pouquinho a qualidade. Mas, cara, pensa, a maioria das pessoas assistem no mobile, ninguém vai perceber ali, não precisa ser uma transmissão 4K e não sei o quê. Então, vou usar aqui o very fast. Beleza. E daí, o profile, ele também escolhe, basicamente, quanto que ele vai, isso aqui é parte do, também tem a ver com o processamento. Certo? Então, aqui ele está colocando o perfil, tipo, principal, ou mais alto, ou de base. Então, também vale meio que mudar aqui para entender qual que é a opção correta. Esse ajustar, eu nunca usei, essas configurações aqui. eu usei muito Tribal, Tribal Yahoo, sei lá como é que fala, me ajuda aí. O que acontece? Eu já usei muito o assistente de configuração. Então, eu usei muito e já indiquei fazer muito, né? Você vem aqui em ferramentas e roda o assistente de configuração. Ficou em cima aqui, acho que vocês não estão conseguindo ver. Ele, no geral, ele ajuda bastante. Ele ajuda bastante. mas, cara, às vezes ele dá umas configurações muito loucas, assim. Eu, hoje, eu prefiro ir seguindo esse Ctrl-C, Ctrl-V por aqui. Eu acho que funciona bem melhor e foi ontem como eu consegui e acabou indo bem redondinho. Certo? Então, aqui, a única coisa que você poderia variar nesse caso é o preset e o profile. Pensando um pouquinho no teu processamento para aliviar. O resto aqui, se você sentiu daí que não otimizou e começou a ter perda de frame e tudo mais, a próxima medida seria diminuir a quantidade do bitrate. Se eu vou reduzindo drasticamente a quantidade, se eu reduzir para mil o bitrate aqui, o que vocês acham que eu tenho que fazer mais também? O que vocês acham? Deixa eu pegar aqui nas anotações. CPU para GPU. Vou entrar aqui preparar para transmitir. Transmitir. Escolher tamanho da tela que eu mostrei lá. tamanho de saída de vídeo, não é melhor? Saída de vídeo. A gente foi aqui em saída. Saída. Agora está difícil. Configurar seguindo seguindo estes passos. Sofrido, hein? Beleza? Daí vai lá e preenche. Você me falou, é importante já estar conectado a rede que você vai transmitir no cabo quando roda o assistente. Sim, com certeza, com certeza. Faço a inscrição. Abandonei o assistente e já deu muito erro. Tá. Acho que já bateu aqui. Então aqui, foi lá, pegou a configuração, jogou no MBS e tudo lindão. Daí basicamente o que você vai fazer, você tem que pensar no servidor que você está enviando. E também é meio chave isso. Então está vendo Ingest Recommendation, você clica aqui e ele vai encontrar qual que é o servidor mais próximo da tua casa. Certo? O que tem que tomar um pouquinho de cuidado? O servidor, ele é físico. É como se fosse um monte de máquina, eles contrataram ali em São Paulo e essas máquinas estão rodando. Tem alguém que perguntou, nossa, será que dá problema? Será que vai cair aqui a Twitch? Vai vir muita gente aqui assistir. Cara, é impossível. Certo? quem é dono da Twitch é a Amazon. A Amazon, cara, ela é dona de muitos servidores. Muitos servidores. A AWS é basicamente hospeda os principais sites do mundo. Então, cara, se cair a Twitch vai cair a internet inteira. Pode ter certeza que não vai ter problema. Então, assim, a gente está aqui nos momentos finais em cadê? Cadê os votos? Pô, a gente está com 40 votos só, galera. A gente precisava bater 67 para rolar o sorteio. Então, a gente precisa de mais 27 votos aqui da exclamação participe. Vamos lá, vamos fazer uma fezinha, ajudar os amigos, ganhar um prêmiozinho, camiseta. Boa. 40 votos. Está melhorando, mas precisamos caminhar ainda. Boa. Boa, Percy. Obrigado, cara. Então, vamos lá. Todo mundo que, se a gente bater os 67, todo mundo que dá a exclamação sorteio vai participar do sorteio. Mas precisamos de 27 boas almas que vão correr ali e se inscrever antes que o meu vídeo toque. Boa. Então, o que acontece? Você tem que cuidar, como eu estava falando, o servidor, ele é físico, certo? No geral, pô, mais perto da minha casa é São Paulo. Ele já me indicou São Paulo. Mas pode eventualmente acontecer do servidor meio que está abarrotado, está lotado. Acontece, às vezes, a pessoa vai transmitir e não está indo, não está indo. Às vezes, trocar o servidor facilita. Às vezes, alguns problemas que você analisa, no próprio espectro, deixa eu abrir o espectro novamente aqui. Muitas vezes, o problema é que você analisa, você resolve também trocando o servidor. Então, assim, vamos imaginar, cara, você faz todo dia live, está dando sempre certo, você não mudou nada. Você abriu, olhou o espectro, está tudo cagado. Cara, a primeira coisa que eu mudaria é o servidor. Por quê? Como eu estava falando, o servidor é físico. Imagina que tem um monte de gente querendo transmitir naquele servidor e abarrotou, não tem muito o que fazer. Pula para um outro servidor e resolve, não tem segredo. Mas se você vai ser mexer nisso e também não resolver, provavelmente é outro problema. A gente tem que continuar investigando. Mas acontece muito. Então, por exemplo, está bem estável, está bem retinho, está bonito, está seguindo, não está dando problema nenhum. Ontem que rolou a live, deu uma instabilidade de 27 segundos. Teve algum momento que meio que, eu acho que foi o meu processamento, que carregou e deu errado. Então, teria que analisar, não mostrou aqui em detalhes, mas a live de hoje, ela está lisa. Aqui, nessa live de hoje, cara, eu nem mudei o servidor. Foi no servidor automático ali que ele pegou e escolheu para mim. Mas, porque eu entrei, eu entro sempre os cinco minutos antes, eu olho no Spectre, não está dando problema, eu sigo em frente. O selo das minhas músicas, na verdade, o projeto que está lá se chama In-N-Out. In-N-Out. Cara, eu lancei o In-N-Out, eu tenho que dar uma olhada, cara, eu lancei vários selos, não tem um exclusivo aí. Ó, aqui até deu um momentinho aqui de, meio de estabilidadezinha aqui, mas seguiu. Certo? É não, Bitport, quer ver, Bitport, deixa eu procurar aqui. Parece que me deixou curioso. Pô, o Boca está atrasando o workshop, hein, cara, brinquem com ele. Está me distraindo. Eu vou mostrar aqui que vai ser engraçado a minha foto, espera aí. Cadê eu? Porra! Ah, ver todos, eu não estou aqui. Porra! Que merda, cara! Porra, será que me chutaram no Bitport? Eu estava com uma foto todo estiloso, com óculos escuro. You wanna make... Deixa eu tentar procurar por alguma música aqui. Ó, aqui, In-N-Out, achei. Ah, estou sem foto. Porra! Olha como saiu várias coletâneas. Caramba, hein? É. Pelo jeito, não está vendendo muito, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Optar para a nossa realidade. Então, o que você faz aqui, ó, essa lista, aquele mesmo link, o stream, o Twitch, você tem também essa lista desses locais para você enviar recomendado. vamos fechar isso. No geral, tem aquele que ele sugere. No geral, quando ele vai sugerir, ele vai botar mais perto da tua casa. Acontece que, às vezes, esse mais perto da tua casa, ele não, ele está abarrotado, ou, às vezes, você olha, ele não tem aquela ferramentinha da engrenagem para a pessoa reduzir os bits. Acontece isso também. Às vezes, o servidor não tem isso. então, vale analisar, olhar a tua live e, às vezes, trocar, tipo, o servidor um pouquinho antes de transmitir, você não vai poder fazer isso na hora. Certo? Então, esse aqui é um ponto importante de você pegar, basicamente, mudar o servidor. Escolha sempre o próximo da sua casa. está instável, muda. O que mais? Não conecta, muda. Também rola muito. Certo? E daí, uns pontos que eu acho que é importante. E eu já trouxe antes. Cara, o máximo, a máxima qualidade não é a melhor. Por quê? Cara, você está mandando muito quente e tem, basicamente, ninguém consegue ali assistir porque o servidor não tem nem aquela ferramentinha para o cara poder baixar a qualidade. Ferrou. Eu tenho, por exemplo, hoje ninguém reclamou, mas, às vezes, tem live em mim e eu estava mandando até um sinal mais quente na semana passada que, ah, está meio travando, não sei o quê. Exatamente isso, cara. Para todo mundo está certo, para ele estar com problema. Então, provavelmente, a internet dele não é tão boa e ele não conseguiu assistir direito. Então, não pensa na qualidade mais top. Essa aqui, como eu mostrei ali o Summers tocando, essa, teoricamente, é a mais basicona aqui do 720. Isso aqui já vai ser cinemático, já vai parecer muito bem. Num conteúdo que eu passo aqui, que a imagem é bem estática e tudo mais, o cara poderia estar mandando bem mais frio, bem menos sinal e não ia ter problema nenhum, nem ia perceber caída de frame nem nada parecido. E daí, claro, essa qualidade vai ter pedido estar linkada aqui com o que você apresenta. Se você faz basicamente lá uma coisa com muita imagem, muito vídeo tocando, sim, talvez seja melhor mandar uma qualidade mais alta. Mas, no geral, nossos cenários são muito fixos. mesmo cenário tipo by Emerson Vaz, com chroma key, com vídeo acontecendo, praticamente 70, 60% da tela está fixo. Está rodando vídeo ali, está você ali dançando, mas boa parte está fixa. Então, pense nisso, cara. Não pense, às vezes, seguir o que está aqui, mas sim o que a máquina aguenta. Certo? E daí, vamos fazer o seguinte. Hoje, até a gente está, já foi bastante tempo, foi bem longo hoje, e amanhã, eu queria fazer meio que tirar as dúvidas de vocês. O ideal, vocês puderem me mandar dentro lá do Discord, eu vou priorizar as perguntas que estão aqui, mas, eventualmente, depois de responder essas, eu sigo e respondo o resto da galera. Amanhã, também, eu vou analisar os debriefings. Então, aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu chamar a galera aqui. New Wave, avisa os New Wave. Estamos começando agora o sorteio para o dia 3 do New Wave DJ Competition. Deixa eu chamar a galera da Big Fish, do Contest, só um pouquinho. Até Big Fish selecionados. Opa, começando agora o sorteio. Valeu. Até para quem não está inscrito nas competições, as vagas ainda estão abertas, a gente está com três competições ao mesmo tempo. Se der exclamação oportunidades, tem o New Wave DJ Competition, tem a competição da Big Fish dividida em três pistas, tem a competição para Psytrance e também tem a Maratona Lives Lucrativas que já acabou, depois eu vou substituir. Certo? Como é que está a votação? A gente vai conseguir o teu sorteio? Estava com... Esse aqui estava 27, 40, a gente estava de 67. Então eu vou começar agora a fazer o sorteio. Se quiserem fazer um siga que eu sigo, eu não sei se está liberado o link, mas você consegue em cima, usuários do chat, você consegue seguir por ali. Eu acho que é a maneira mais fácil, que agora acho que não rola mais enviar link por aqui. Então eu vou pegar, deixa eu procurar aqui in and out, deixa eu dar uma olhada aqui, comand f in, in and out, 40, não mexeu ainda, galera, não mexeu. Precisamos de 67 votos, sorteio de camiseta da Next Level e também sorteio de pack do Emerson Vaz. Então corre lá enquanto estou fazendo o sorteio, exclamação, participe, para pegar os dados. Deixa eu abrir aqui, então. Vamos lá para o sorteio. Está aqui tudo bonitinho, planilhado. a votação começa 8,55, mais ou menos isso. Eu vou fazer primeiro aqui, fazer o do New Wave. Certo? Exclamação, participe. Participe. É, agora deu. Não sei o que tinha acontecido. Então aqui a gente está com essa turma aqui de pré-selecionados. Se você se inscreveu no New Wave e não está configurando, não está aparecendo nessa lista, me chama. Isso aqui são apresentações para terça-feira. Vulgo amanhã. Certo? 29 do 9 do 9. Boa. Aqui os DJs se apresentam 15 minutos e a gente tem os times. Então, os campeões das edições anteriores, com seus respectivos times, eles estão assistindo as apresentações de vocês. Opa, falta das 19. E você, o DJ mais votado, recebe o rádio da vitória, faz uma live lá, que às vezes dá para mais de 200 pessoas. É irado isso? E daí, só que não garante o acesso à competição. Por quê? Porque a gente tem daí basicamente os times e o time tem que te puxar. Então você, às vezes, fazendo uma boa performance como o Salo veio e detonou, cara, tinha três times de olho nele ali querendo chamar ele. Mas teve DJ ali que não teve até muito voto, que os participantes ali, os donos de time perceberam o potencial e acabaram puxando esse artista. Então isso é muito legal porque acho que os times vão se ajudar ali a evoluir bastante. Mas vamos lá então. São 15 números. Galera, nesse momento na competição está muito fácil. Pode entrar, pode entrar. Não tem limite aí, não tem limite. Vem aí como vier, Joey. Se inscreva mesmo. Então aqui, vamos lá, eu vou usar o site que é o random.org para fazer o sorteio. Para votar, para votar o que você faz? Exclamação, participe, e vai aparecer o link. O projeto, o meu projeto se chama In & Out. Boa, brigadão aí, Percy. Então vamos lá. Cara, agora no New Wave, se você se inscrever nesse momento da competição, você tem uma chance muito grande de ser, de você ser sorteado aqui. Certo? Imagina lá que tem 15 artistas e eu vou sortear sete aqui agora, cinco os originais mais os backs. Vamos lá então. Estou fazendo o sorteio da New Wave. Três. Carlos Lobo. Olha, falei do cara hoje, hein? Carlos Lobo, o primeiro sorteado, não sei se está na live. Se estiver aí, já dá ok. Vou seguindo aqui com os sorteios. Ó! Ah, tá, eu achei que era ele. Seis. DJ Sapão, ó, na área aí, se apresentando pela segunda vez. Não sei se está aí hoje, não vi ele também. É, vai rolar daqui a pouco a gente vai fazer um raid lá para a Verônica, vamos curtir uma sonzeira. Não sei se ela está... Sonzeira não, né? É um workshop com tudo bem legal. Boa, então vamos lá. Já tem dois sorteados. Não está ninguém na área. Treze. Vamos ver se treze deu azar para alguém. Rajna, que legal, representante feminino. Que bom. Não sei se ela está aí hoje. Boa. Rajna está na área, legal. Não está na área, mas vou atrás dela. Oito. Oito. Marcão. Não sei se o Marcão está na área também. Pô, essa turma aí não voltou do final de semana. Ó, gatilho de venda. Irado, hein? Então, último. Exatamente. Exatamente. Tem que buscar ir na Enault. Perfeito. Eu dei mole, que eu devia ter botado Barra e LaKrieger, alguma coisa do lado, para facilitar as pessoas me identificarem. Então, o cinco é o Ricardo Nogueira. Não sei se ele está aí também na área. Não vi toda essa turma aí. Eu vou atrás deles. Então, esses são os cinco primeiros que eu sorteei. Eu sempre sorteio de dois a três backups. Certo? Hoje, como... Opa, Marcão! Daí, doutor. Já tem um ok aqui, cara. Já tem um ok. A Rajna não está na área, não, né? Não vi ela aqui. Que legal, Carla. Obrigado pela indicação. Estou curioso aí para ver o som dela. Eu vou sortear hoje. A gente só tem um confirmado. Eu vou sortear mais três backups para não ter problema. Então, 14. A Rajna, a 14 é o Fábio Smin. De backup de volta. Vai ficar triste, mas tem boas chances de entrar. Ah, obrigado. Eu vou chamar daqui a pouquinho também. Quatro. é o Etzine. Também está na área sempre. Eu não vi ele hoje. 13. Acho que já foi, né? 13 já foi. 15. O Jefferson da Luz, projeto Toxic. Bom, então, esse aqui. 43 votos, galera. Agiliza lá, agiliza lá. A gente precisa bater 67. Estamos chegando, hein? Aí vai ter o sorteio do PEC do Emerson Vaz e na camiseta aqui da comunidade e assinado pela reserva. Então, foi lá. Big Fish fechou. Agora, vamos atrás aqui do New Wave. Ah, não. Desculpa. Esse era o New Wave, agora é a Big Fish. Boa. Então, da Big Fish. Hoje, é o sorteio para a Kandem. A gente está fazendo três competições ao mesmo tempo. Boa parte de vocês, boa parte de vocês, que até alguns se inscreveram para a Kandem, vocês foram redirecionados para a Brick Lane. A Brick Lane é house, é um pouquinho mais aberto. Aqui é mais melodic techno, progressive house. Entra, às vezes, algum outro tempero para compor à noite, mas é mais fechado nesses estilos. Certo? Esses DJs aqui, cada um se apresenta 20 minutos e aqui é votação popular. Nessa primeira fase. Os dois primeiros passam para a próxima fase e daí a próxima fase já tem júri técnico, que é formado pelos outros residentes. 19h40, 20h, 20h20 e 20h40 é a votação. Boa. Então, assim, ah, meu nome não está aqui. pode ser que ele não tinha sido, seja pré-selecionado, daí tem que fazer uma correção, alguma coisa, ou basicamente você não mandou um link, mas me chama, a gente resolve. Então, aqui tem 12 para serem sorteados. Então, vamos lá, 12. Cara, vou pensar, vou pensar, vou pensar nisso. Que dá-se ansiedade, né, cara? Ui, eu fui sortear, mas não entrei. Vou pensar. Para essa não vale, para essa não vale. Mas, cara, vamos dar uma pensada nisso. Faz sentido, cara, gostei da sugestão. Três. Então, vamos lá. Olha só! Caio, Kaique, Cavique. Se está aí na área também. Primeiro sorteado. Daí, a gente tem mais um sorteado aqui já. DJ O. Rafael Rodrigues. Boa. Boa. Peraí, peraí, peraí. Mas qual o contexto que você está falando, Rogerinho? Porque talvez, eu acho que você está aqui nessa outra lista. Deixa eu dar uma olhada. Sorteio Scandem. Scandem. Teve uma galera, todos esses aqui são Brick Lane. Deixa eu dar uma olhada no teu aqui. Você escreveu da Big Fish? Não. Ah, do New Wave. New Wave. Deixa eu dar uma olhada. New Wave. New Wave, você não está aqui? Está aqui, está aqui, está aqui. Você está aqui, doutor? É que às vezes pode estar fora da ordem, mas está certinho. Beleza? Boa, cara. Desculpa aí, desculpa aí, todo mundo na expectativa. Deixa eu voltar para os sorteios da Cândido. Então, a gente já tem dois artistas. Caio, Cavic e Kaique. DJ O. Mais um sorteado. Agora, vamos lá, mais. Onze. Deixa eu fechar isso aqui já para não ficar me batendo. Onze. Olha lá, hein, cara? Mais sorte que juízo, hein? Parabéns. Fez a fezinha. Tem gente que às vezes, Ilan, cara, me manda mensagem, tipo, de manhã cedo. Cara, eu preciso ser sorteado, mas, cara, é sorteio, não tem o que fazer nada. É para ser sorteado. São essas forças aí. Legal, Spire, se você puder, já confirma o teu. Isso aqui é para quarta-feira. Certo? Cinco. Ó, Marcelo Conde, Mark V, acho que ele ficou na boa, na última, foi sorteado como backup, agora está aqui como oficial. Boa, doutor, posso te confirmar? Você viu que deu certo, hein? Celdon, olha lá, cara, Celdon, pô, competidor aí, forte, já participou, acho que, de dois new waves, manda benzaço, muito legal. Boa! Então, já confirmei o Spire, e vou sortear aqui, mais, pelo menos, três backups, sete, é o Rafa, Fendry, é isso? Rafa, Fredri, Fredri, Rafa, Lan, Fred, meu Deus. Dois, não estou conseguindo falar, é isso que eu estou sofrendo. Jonatas, outro backup, deixa eu sortear mais um aqui para fechar, e daí eu passo, boa Spire, tamo junto. Número um, já foi, e, número quatro, Lucas V, ó, Lucas, hein? Boa, então repassando aqui, repassando, sorteio da new wave, foi sim, eu vou repassar aqui, doutora, parabéns. Então aqui, a gente tem, se puder confirmar, a Rájina já está tudo certo, então tem Carlos Lobo, daí a gente tem Sapão, não vi eles aí na área, vou atrás, Rájina, esperando ela confirmar, curioso aí para ouvir teu som, acho que vai ser bem legal, Marcão já confirmou, e o Ricardo também não vi na área aí, vou atrás dele. Então, seria quarta-feira. Ah, desculpa, 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 não, new wave é amanhã, é amanhã. É, ele deve estar comemorando até agora, né? Então, é para amanhã. Eu sempre dou a oportunidade, Rájina, de eventualmente, é uma coisa mais de trabalho, alguma coisa assim, Puta, que merda, Marcão. Ah, tentou ter um outro browser. Então, a Rájina, eu vou esperar a confirmação dela, mas a gente tem, Lobo, Sapão, Rájina, Marcão, Ricardo, Nogueira. Puta, que merda, cara. E daí, a gente tem, Smin DJ, DJ at sign, e toque-se como backup. Isso é new wave. Já se apresentar amanhã. Certo? Rájina, já me fala aí, já confirma. Daí, na Big Fish, isso aqui é quarta-feira, cai o Kavik. Então, é que assim, você tem duas opções, Rájina. O que a gente faz? Quando tem o sorteio, e basicamente a pessoa não pode, por um problema, vamos dizer, profissional, e é comum, às vezes está viajando e tudo mais, você daí tem a chance de entrar no dia seguinte. Então, por exemplo, é terça ou na quinta? Se você, ah, e lá fudeu na quinta, não posso? Daí eu tenho que te colocar no bolo de volta, para você ser sorteado novamente, entendeu? Você tem a opção. Então, toca amanhã ou toca o quinta? Quando acontece isso. Boa, a gente já vai para lá, a gente já vai para lá. Quinta pode. Então, a Rájina, eu já vou mudar ela aqui, vou deixar ela aqui, vai tocar quinta. Então, o Smim, que está aí na área, já vai tocar, você que tinha dado sugestão, de puxar o resto da galera. Não, que legal, legal que você estava fazendo festa aí, movimentando, que bom. Então, boa, a Rájina vai para a quinta, o Smim já é o primeiro ali para cima e eu já tenho esses confirmados. E daí da Big Fish, tem Caio Kavik, DJ O, Spilly, olha o cara. Ah, não, é outro. Eu achei que era o mesmo. Daí tem, aqui também em sequência, Rafa, Lanfredi, Jô e o Lucas V de backup. Ô, Smim, está na área, cara? Se quiser, já quer confirmar, já? para tocar. é, exatamente, você entrou aqui, ó. Confirmado? Isso é um ok? Um joinha? Caramba! Porra, obrigado, Rodrigo, obrigado. Tá, vamos ver, vamos ver quanto que fechou, aqui. Você sabe que eu sou um cara muito bonzinho, né? Bonzinho até demais. deixa eu ver aqui quantos, quantos votos recebeu. Vamos ver aqui. Cara, eu estou bem atrás, hein? Acho que eu tenho que comprar uns robôs aqui para ganhar, estou brincando. 44. 44. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ah, sim, sim, boa, boa, enfim. Ó, eu sei que a maioria se esforçou, foi, votou, foi um avanço, é, tinha dois prêmios, que era a camiseta, e o pack do Emerson Vaz. Então, pô, não posso decidir pelo Emerson, mas a camiseta eu vou sortear em quem está aqui. Como é que vai funcionar o sorteio? Você precisa da exclamação sorteio. Beleza? Que eu participe. Por e-mail que é votado? Não, cara, aqui para votar precisa... vamos fazer então. Tá, vai ter dois sorteios então. Tem que dar, todo mundo aqui que está aqui no canal agora, tem que dar exclamação sorteio. por enquanto, só tem 30, agora está aumentando, 25, 26, todo mundo da exclamação sorteio para participar do sorteio. Boa, vamos lá, exclamação sorteio, exclamação sorteio. Boa, guys, exclamação sorteio. Galera, eu vou encher o saco amanhã, cara, eu preciso de vocês me ajudando aí, aí você está no top 10, eu vou precisar de mais uns 150 votos. Você é forte, hein, Joey, obrigado, cara. Então vamos lá, mais um minutinho, exclamação sorteio, tem que ser junto, exclamação, sempre que você está comando no chat, e é muito legal que você consegue controlar toda a transmissão, fazer tudo por aqui, exclamação sorteio para poder participar, quem votou ontem, participa também, quem não votou ainda, cara, peso na consciência, sai aqui daí, vai lá e faz a, vai dar o, volta para mim, é uma via de duas mãos, exclamação sorteio, exclamação sorteio, exclamação sorteio, hoje, vota hoje, né, vota hoje, né, Verônica, por favor, certo? Então aqui, na sequência, a gente vai lá para o canal da Verônica também, vai falar sobre gatilho de vendas, bem importante, está preparado, então vamos lá, últimos instantes, é chato, né, tem que ser no computador, exclamação sorteio, para participar do sorteio, exclamação sorteio, boa, santo beijo, exclamação sorteio, todo mundo entrou, então vamos lá, cinco segundos, vou votar, exclamação sorteio, não dá tempo, votar não, vai sair aqui o vencedor, exclamação sorteio, três, ó, o Joey, vamos ver se o Joey vai entrar, sorteio, parece que não subiu, esses últimos aqui, 41,31, acho que deu certo, né, boa, então, ah, ó, primeiro sorteio aqui, vai ser o pack do Emerson Vaz, eu fiquei até com medo de soltar o vídeo, deixa eu soltar o vídeo rapidinho aqui, cara, ficou irado esse pack 5, 6, né, pack 6, tá tocando, os emotes aí não ajudaram muito, tá tocando muito, certo, então, o primeiro sorteio que eu vou fazer aqui, vai ganhar o pack do Emerson Vaz, esse pack 6 saiu agora, tá rolando uma promoção, a promoção tá válida ainda, Emerson, a promoção tá válida até hoje, que você consegue comprar com 50% de desconto, certo, então corre lá, e vamos voltar aqui pro monitor 1, e agora é a votação, desculpa, e agora o sorteio, beleza, vamos ver, acho que todo mundo entrou, tá indo o MZK, MZK então, deixa eu anotar aqui, foi o pack do Emerson, pack 6, pack do Emerson ficou estranho, pack 6 do Emerson, vou anotado aqui, agora, ah, eu consigo anunciar, fiz um anúncio, e eu acho que eu consigo fazer agora mais um sorteio, vamos ver se vai dar certo, ó, o segundo sorteado, Panzini, ó, o Panzini, cara, pô, pena que eu não consegui avaliar, ia avaliar a tua live, Panzini é o segundo sorteado, boa, o Panzini então vai ganhar a camiseta Next Level DJ, ah, esse aqui era o MZK, esqueci só de colocar quem ganhou o prêmio, Panzini e o Lucas V já ganhou ontem também, boa, brigadão aí todo mundo, amanhã, amanhã vai ser uma live chave, uma live chave, eu vou regravar, vou fazer completamente novo, 10 formas ou mais de divulgar a sua live, ou festa virtual, cara, vou pegar, de todas as ferramentas ali, no começo da pandemia, eu comecei a utilizar, vou analisar o resultado de todas elas, trazer para vocês, quanto cada uma está trazendo aqui para as minhas lives, indicar para você um enxoval, de ferramentas de divulgação, para você bombar as tuas lives, boa, valeu Marcão, valeu Percy, hoje à noite tem New Wave DJ Competition, o bicho vai pegar, vai ser super divertido aí, e na sequência, amanhã tem essa live, agora foi Felix, agora já foi o sorteio, agora já foi, então, eu vou chamar depois os premiados, MZK, e o Panzini, que foram agora, valeu galera, brigadão, desculpa a falhazinha no começo, amanhã vou estar com meu computador, com meu microfone e tudo mais, vai ser mais fácil, é, exatamente, exclamação almoço agora, valeu, boa, gostei, falou Felix, falou Nunes, valeu Sammy, valeu Speedy, daqui a pouco eu chamo você aí, cara, para a gente organizar, ah tá, calma, eu estava quase esquecendo, eu ia encerrar a transmissão, sem fazer o height, meu Deus, a gente vai curtir lá no canal da Verônica agora, Verônica é esposa do Lopes, estava aqui quinta-feira, no workshop, na live que eu fiz, e ela vai mostrar algumas ferramentas de marketing para vocês, vamos lá curtir então. o que eu fiz? Obrigado.